Vamos de resumo do que está acontecendo no Idrift. Primeiro, rework do Auric e muita gente odiou. Aqui tem alguns comentários. Já fui top 8 Auric e que tristeza fizeram com o meu garoto. Já já eu falo sobre isso. Segundo ponto, rumores que essa será a campeã exclusiva do Idrift que a gente cansa de achar que vai vir e nunca a Riot manda. Além disso, teve um atraso do Victor no LoL PC porque vai ter um rework então estão achando que o Victor chega em dezembro no Idrift. O Cancer Roll lançou o trailer do Tibi Arcane Pro de Jinx e colocou o Idrift aqui. Eu achei que seria um patch, mas pelos comentários parece que isso aqui é pro TFT. Mas que tá lindo, tá? Esse patchzinho ia ser interessante, hein? Por mais que o nenhum dos patch você usa. E por último, saiu a skin do Firelight Echo aqui pra gente poder assistir como ela está. Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo, eu sou o Zé. Seja bem-vindo na evolução. Vamos começar pelo Warwick, tá? Que teve pouquíssimas mudanças. Chamou de rework, mas mudou quase nada pra te falar a verdade. Para quem conhece, o Taser fez um vídeo magnífico sobre o Warwick, sobre esse rework, tá? Tá muito bem explicado, muito fácil, com muito exemplo. Muito melhor do que esse vídeo da Riot que nós estamos vendo aqui agora. Vou deixar o canal dele na descrição pra vocês poderem ir lá assistir esse vídeo se vocês gostarem do Warwick. Mas, resumidamente, o que nós temos de mudança aqui é A segunda skill do Warwick agora tem uma visão maior. Então, quando ele utiliza ela, ele tem uma visão maior. E isso melhora bastante o Warwick. E a ultimate dele fica inerrável, tá? Se é que vem esse termo. Na verdade, você vai poder errar essa ultimate, pular pro lado e depois você volta e dá as patadas no cara andando mesmo, normalmente. Ou você flecha no cara e dá as patadas andando. Então, você tem meio que um dash a mais. Mas, esse dash a mais, na minha opinião, deixa o Warwick muito forte, tá? Porque você pode ficar deixando pra flechar depois e acertar no cara. Não precisa combar. O que deixa ele muito fácil também. Pra mim, o rework do Warwick traz ele pra jogo, então é válido. Não concordando com vários dos comentários aqui. Um dos comentários que mais teve polêmica foi do Sombrio. Riot só consegue deixar o Riot Rift mais e mais simplificado. Por causa dela, duvido que 70% dos jogadores realmente entendam o jogo. Ou estudem ele. Que eu saiba o que o boneco e o item realmente fazem. A prova viva são os rework que se deixam tudo mais fácil. Pelo menos, o Singed era um boneco que desde o PC precisava de um rework. Pra quem não sabe, o Singed também vai ter um rework. Mas ainda não foi lançado oficialmente pela Riot, tá? A gente já sabe como ele vai ficar. E realmente, o Singed mudou bastante. Talvez saindo da top lane e indo pra lane de suporte como sua lane prioritária. Mas, falando do Warwick, tá? Eu sim concordo com o Sombrio na hora que ele fala que esse rework facilitou muito os jogadores do Warwick. Até porque você poder pular e errar e depois acertar o ultimate deixa tudo muito, muito tranquilo pra qualquer jogador. Mas, o Riot Rift foi feito pra ser mais simples. O que não torna o Riot Rift pior. Então, pra mim, ok esse rework. E, pra mim, foi uma vantagem aqui trazer o Warwick de volta a jogo. Já que eles melhoraram sua segunda skill. Beleza? Agora, indo pra segunda notícia. A Yuka fez dois vídeos. O primeiro vídeo é falando sobre o Victor. Que ele vem... Não... Que ele acaba tendo um rework no LoL PC. Mas que ele seria atrasado. Não chegaria em dezembro. Chegaria só no ano que vem. E que, talvez, o Victor viesse pro Warwick mais cedo. A gente sabe que o Victor já está anunciado. Já estão nos arquivos do game. E sim, ele vem pro Warwick. E sim, ele vem pro Warwick. Só que, todo mundo está falando da Sevica. Que é esta campeã aqui. Porque ela foi lançada num trailer de Arkane. Que são... Porque ela foi lançada num pôster de Arkane. Que são pôsteres de campeões que estão aparecendo no jogo. Que vão tomar rework. Que vão ganhar skin. Coisas do tipo. Tá vendo? E aí, nisso, estão dizendo que... Já que a Mel, que seria a filha da Ambê... E aí, estão dizendo que já que a Mel é um campeão que vai estar chegando no LoL PC. Que a Sevica poderia ser o primeiro campeão único. Do Idrift. O que eu duvido bastante que eles coloquem isso agora. Mas não temos nenhuma comprovação. Não temos nenhum vazamento real aqui. Ninguém falou nada exato sobre isso. Só temos o Rumores. Você acha que sim? Você acha que não? Comenta aí. Por último, temos a polêmica gigantesca aqui. Dos vazamentos que nós tivemos dos Chibs, né? Esses Chibs são extremamente bonitinhos, entendeu? O TFT faz um ótimo trabalho. Dá muita vontade de comprar eles. Pra você jogar com eles. Só que é muito na cara que é TFT, tá? Então, por mais que o Cancer World tenha colocado o Idrift, eu não sei se ele colocou sem querer. Nos comentários, muita gente falando. Ah, isso é TFT. Isso aqui é espátula dourada. Que eu não sei o que é exatamente o que eles quiseram dizer. Mas todo mundo falando que não é o Idrift. Que não deve chegar aqui. Acredito eu que mais na frente eles sim vão colocar aqueles pets que ficam te seguindo com esses Chibs também. Porque no TFT começou aqueles mesmos, pinguizinho, capozinha e tudo do tipo. E depois eles trouxeram os Chibs e viram que fez muito sucesso. Então, acho que vão trazer aqui os Chibs também. O que torna isso muito legal. Pena que tá deixando o jogo cada vez mais pesado. E isso é complicado pra rodar nos nossos celulares, tá? O Idrift tem esse problema gigantesco. Que mesmo num celular bom, eu tô te falando porque eu tenho um iPhone aqui, um iPhone 15 Pro Max. E eu dropo FPS, tá? Então, ele não tá bem otimizado. Tem que tomar muito cuidado com isso. E por último, mas não menos importante, nós temos a skin do Echo sendo revelado. Agora que o Echo tomou um buff muito bom, ele volta a ficar forte tanto na jungle como no mid, né? Um campeão ali que deve tá tierar. Eu fiz um vídeo aqui há pouco analisando a tier... Acho que tá tier S na tier list do Schumanns, tá? No mid. Eu prefiro ele na jungle, mas ele tá tier S lá no mid. Então, dá uma olhada no Echo lá no mid, na tier list. Volta o vídeo se você não assistiu. Assiste a tier list do mid completa. E pode ser que você queira jogar com ele agora. Vamos dar uma olhada aqui e vamos analisar o que eu acho desse skin. Eu deixei pra assistir junto com vocês esse vídeo do skin aqui, pra gente ver se eu gosto ou não. Tá, já começamos aqui na primeira skill dele. Pancada normal, tradicional. Bebe a água aí. Nada muito diferente do que ele já era. Achei legal. Dentro do jogo, a skin dele fica bem... Bem pouco trabalhada, tá? Do lado de fora, eu acho ela mais bonita. A espada dentro do jogo tá legal. Mas... Ficou faltando pra mim, na minha opinião. Fica faltando. E vamos ver as skills, né? A primeira skill tá bonita. Mais bonita que a original. Bem mais bonita, tá? A engrenagem rodando. A segunda skill, essa é a primeira acertando. Vamos pra segunda skill. A segunda skill dele. Ele joga... Ficou muito boa. Gostei. Essa aqui eu gostei realmente. E o escudo também tá bonito. Ele jogou... Aparece lá a sombra jogando. E aparece o símbolo no chão. Legal. Muita referência a Arkane. Eu ainda não assisti nenhum episódio de Arkane. Não sei exatamente o que são as coisas que estão acontecendo. O instante tá normal. Nada demais. Quando o adversário tá dentro, não muda nada. Tá bem legal. Tá bem legal. Gostei. Vamos ver a terceira, que é o pulo. Bem simples. Bem básico. Nada mudou. É, beleza. A espada fica energizada, o que é legal. Mas é só isso. Fica verde a espada, né? É. A pancada ficou bacana. Tudo pra ser um skin de 750, né? Básica, mas que é bonitinha. E a ultimate, né? Que eu acho que não ia ser o principal dele. O que mais deve mudar. A alma dele andando. E agora? Não mudou nada, não. É legal. Nada demais. Tá bacana, mas... Uma nota 7, comparado com as melhores skins do Adrift até agora. Eu não sei desses que do é quando eu jogo com ele. Então eu não sei exatamente quais são. Depois a gente pode assistir e ver se fica legal ou não. Vamos ver o dano que ela vai dar ali. Eliminar a Jinx. Eliminou, não. Mas, pra mim, é a nota 7, tá? Essa skin. O que vocês acharam? Comenta aí. Esses são os resumos do que tá acontecendo no Adrift que a gente chegou a pesquisar aqui. Eu resolvi resumir pra vocês e trazer num vídeo só. Um beijo. Até a próxima. Falou. Tchau.